Música Noite Feliz Noite Feliz O Senhor, Deus de Amor Equipe do Minas Urgente, sábado, véspera de Natal, Estamos no bairro São Jorge, aqui na cidade de Uberlândia E vamos fazer a entrega de uma cesta com alimentos, também leite e presentes aqui na casa da dona Aparecida Deixa eu ver se a dona Aparecida está em casa Bom dia, dona Aparecida Tudo bem? Vem cá um pouquinho Vem dona Aparecida, vamos conversar com ela Tá jóia, dona Aparecida, tudo bem? Posso entrar? Pode Tá jóia, como vai? Eu sou a Aline, tudo bem? Tudo bem Me conta uma coisa, olha lá os filhos da Aparecida E trazer uma surpresa pra você Uma cesta com alimentos Também presentes pros meninos de Natal Essa Renata Gui Boaventura Orlei Moreira Renata Paiva, nossa produtora Você tem os quatro meninos Um dos seus meninos tem um problema de saúde É isso mesmo? É o Anderson, né? Eu tenho problema Eu não posso trabalhar Meu marido me largou, sumiu Não dá pensão nem nada Eu tenho uma filha que é casada, né? 36 anos Uma netinha já tá com cinco meses Como é que faz pra sustentar? Tanta gente sem poder trabalhar Eu sustento ele com o benefício dele E uma ajuda a nossa família Mas é difícil? É difícil Eu vi que tem uma panela de pressão E um fogãozinho de lê improvisado Quer dizer que o gasto tá acabando? Tá acabando E não tem o dinheiro agora E a sede de Natal? Já tava preparada? Ou nem teve como fazer? Tinha E agora? Será que isso aqui pode te ajudar um pouquinho? Fazer o Natal um pouquinho mais feliz? Pode, né? Pode Então se recebe lá, por favor Pra ajudar um presente de Natal Que nós lá do... A equipe lá do Minas do Geste Vem trazer pro senhor Muito obrigada A gente veio fazer um Natal diferente pra Alessandra Que mora aqui nessa casa A Alessandra que tem quatro filhos Vamos ver se a Alessandra já acordou É sábado cedinho Opa, parece que sim Bom dia, Alessandra Tudo bem? Tudo pronto pro Natal? Como é que tá? Tudo pronto, tudo bem E a ceia tá pronta já? Ainda não Ainda não? Então eu acho que eu vim te dar uma ajuda Olha só Deixar o Gui, Orlei, Renata Renata Araújo, Renata Paiva Chegando aqui na casa da Alessandra Trazendo presentes pra Alessandra Pros quatro filhos dela Uma cesta básica Também uma caixa com leite Deixa eu conversar com a Alessandra Alessandra, me fala uma coisa Você tem quatro filhos, é isso mesmo? Eu tenho sete filhos Eu tenho, a mais velha não mora aqui Que casou, tem um bebezinho Morando no Pampulha E aqui comigo fica sete Tem o de 17 anos E o de 15 E a de 13 E o de seis É de dez anos Que tem problema visual E tem uma de sete meses É que vocês passam dificuldade É muita boca pra comer É, passa muita dificuldade Não é fácil E essa cesta vai ajudar? Vai ajudar muito mesmo A equipe do Minas Urgentes Tá trazendo pra você Uma cesta básica Uma cesta de Natal E uma caixa de leite E essa caixa de leite A Samil vai fornecer Uma caixa de leite pra você Pro seu filho Pra sua filhinha Que é menorzinha Durante um ano Todo mês você vai receber Uma caixa de leite Tá bom? Feliz Natal pra você Tudo de bom pra você Marcelo, outro caso Marcelo tá lá no fundo Que o material de trabalho dele A carrocinha que ele usa Pra colher os recicláveis Que ele separa e vende Lá vem o Marcelo E aí Marcelo, tudo bem? Tá jóia? Animado? Animado com o Natal? Animado com o Natal? Animado com o serviço? E com o presente que a gente Vai te entregar agora Você vai ficar mais animado? Vou, graças a Deus Agora é hora de tentar fazer O Natal de uma família Aqui do bairro Tocantins Mais feliz Eu vou chegar mais perto Aqui da casa da Dorislene Dorislene que também tem Um menino com necessidades especiais Vamos ver a Dorislene Que tá em casa Oi Dorislene, tudo bem? Vem cá um pouquinho Vem cá de fora Deixa eu sair aqui Que fica mais fácil Pra gente conversar Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Hoje a gente veio te trazer Um presente de Natal Pode não parecer muito Mas já pode te ajudar Não é verdade? É verdade Música Dorislene, a senhora vai estar recebendo Uma caixa de leite aqui Durante um ano A senhora vai receber Todo mês Uma caixa de leite Dessa livro É um presente aí Do nosso programa Um presente do Minas Viventes Vai ajudar bastante Dorislene? Vai Vai ajudar Ainda no bairro Tocantins Eu vou conversar com aquela senhorinha Que tá na cadeira de balanço Ali ó A Dona Terezinha Tudo bem Dona Terezinha? Nossa Deus Tudo Tudo bem Tô aqui pelejando né Com ela Né A ceia de Natal já tá pronta? Não Não Ainda não Ganhei né Ainda não ganhou? Tá chegando então? Tá chegando Graças a Deus Né Tem que ter fé em Deus Né Orar E a vida Dona Terezinha É difícil 24 horas Cuidando dela? Sim Sim 35 anos Mas é mesmo que ser minha mãe É parente nossa Ah então não pesa Então é com amor É com carinho É com amor Com carinho Tudo que eu fizer Com ela e uma netinha 12 anos Pra mim é uma besta de Deus Pra senhora levantar E receber a sua cesta Já que a ceia de Natal Não tá pronta ainda Acho que a gente pode dar Uma forcinha pra senhora Aí tá vendo aí Chegando lá Arroz Óleo Macarrão É Graças a Deus Leite Peru Tem que orar e pedir pra Deus E pra vocês também Porque é um bom coração Me ajudar Com ela aqui também Né Pelejando com ela 93 anos Eu tô com 72 Dia 10 ela vai fazer 93 E dia 1º de janeiro Eu faço 73 Mas eu ainda trabalho Teve um serviço aí Pra trabalhar De capim na ida Seja o que for Eu trabalho Tem força tá bom né Pega seu presente lá Do Naterezinha Passa pros outros Pega lá seu presente Do Naterezinha A gente fica até Sem saber o que é que faz Né Não é Não tem nada não A gente fica satisfeita Demais Demais da conta Porque Eu luto demais Emociona Da Terezinha A luta Do ano Com ela mais Não deixo ela 24 horas Tem o colchãozinho ali Que de noite eu olhei ela Né Usa a fralda Né Dou banho Dou de comer Não faz nada pra ela E eu vou lutar Vou lutar até quando Deus quiser Né 2012 Vai ser um bom ano Já começa com esse Natal Agora a gente chegando aqui Trazendo esses presentes Pra senhora Ai meu Deus Eu não tô nem acreditando Até tremendo Né Terezinha Que alegria Que bom A gente fica feliz De fazer o Natal Da senhora mais feliz Viu Fica muito feliz Um bom Natal A senhora Boa noite O programa Minas Urgente Tá dando pra senhora Uma ceia de Natal A senhora que tá ganhando Uma caixa de leite Vai ganhar uma caixa de leite Durante um ano Todo mês A senhora vai receber Uma caixa de leite É um presente nosso Um presente da CEMIL Pra senhora Pra ajudar a senhora Tá bom? Feliz Natal pra senhora Viu? Feliz Natal Boa noite De novo Que a senhora seja muito feliz Amém E pra encerrar Esse gesto de carinho Esse gesto de amor Fraternidade Do Minas Urgente No Natal de 2011 A gente tá no bairro Planalto Na casa do Tiago O Tiago tem apenas 15 anos E ele é um telespectador Assido do Minas Urgente Vamos ver se o Tiago tá em casa Tiago Olá, tudo bem? O Tiago tá aí? Tá Oi Tiago, tudo bem? Você é um telespectador Assido do Minas Urgente Pelo que me disseram? Aham, sou Você já conhece o Gui Boa Ventura? Não Pessoalmente não? Então vem cá Que eu vou te apresentar ele Parece que eles trouxeram Uns presentes pra você Aqui hoje Tudo bem Tiago? Tudo Como é que vai? Tudo jóia Tá preparada aí pro Natal Hoje não? Tô É? Tô Então nós viemos trazer Um presentinho pra você aqui Nós viemos trazer aqui Uma cesta de Natal Leite Peru de Natal Você já tem o peru de Natal? Tem não? Então você vai ganhar o peru de Natal Aqui Estamos trazendo pra você aqui O peru de Natal Tiago, Gui Que é um telespectador Assido do Minas Urgente Não é mesmo Tiago? Sou Liga lá na redação Conversa com a gente Tá vendo? Toda vez eu ligo lá Ontem eu tentei ligar lá Tava dando sol com o pato É, porque tem muita gente Ligando assim como você, né? Tá gostando do programa? O Gui perguntou Tô Tô Gosto quando ele fala assim Vamos rodar o placar da morte E como é que ele fala? Roda Aí ele fala assim Roda Tá aí muita alegria Muita emoção Na entrega dos presentes Aqui em Uberlândia E aí em Uberaba Joyce Rodrigues Como é que foi esse momento Do Minas Urgente Na entrega das cestas de Natal? Aqui em Uberaba A equipe da Band Triângulo Já está preparada Para fazer essa surpresa A primeira família Nós estamos aqui na Rua 16 No bairro Residencial 2000 E um detalhe Aqui eles também Não sabem de nada E a intenção É fazer o Natal Um pouco mais feliz Nós vamos chegar aqui Na casa da Dona Neuza Dona Neuza? Bom dia, tudo bem? Como vai? Tava esperando a nossa equipe? Mas o que a senhora acha Que a gente veio fazer aqui? Vocês iam fazer uma reportagem Do que significa o Natal O que significa o Natal Para a senhora, Dona Neuza? O Natal para mim É uma data Que a gente tem que comemorar Não com ódio Nem nada Porque é uma data Muito significante Que é O nascimento de Jesus Agora eu estou vendo Muitas crianças aqui Quem são, Dona Neuza? Meus netos Qual o nome deles? Igor Maria Clara E Maria Vitória Dona Neuza A senhora disse Que a gente veio fazer Uma reportagem Sobre o espírito de Natal Mas a gente trouxe A Fabiana Silbro O Luiz Petri A Diná Que também trabalha na Band O Luiz Eduardo Toda a equipe Não somente Para fazer essa reportagem Sobre o espírito de Natal Mas para fazer Uma surpresa Para vocês Claro que a gente Gostaria de escolher Várias famílias Em Iberaba As famílias que acompanham A Band Triângulo As famílias que precisam Que necessitam Que talvez ao longo Do ano Não tiveram oportunidade De cear com a família De ter uma reunião especial De comer um alimento Talvez um pouco mais elaborado Preparado E é uma surpresa Para que vocês possam Passar uma noite Ainda mais especial O que a senhora acha disso? Muito bom Nem que a senhora Estava precisando mesmo Bom Gui, nós estamos chegando aqui na segunda casa No bairro Gameleira Que é a casa da dona Terezinha E a gente observa Que ela está ali já no sofá Com um monte de criança Dona Terezinha Bom dia, tudo bem? Como vai a senhora? Vou bem Eu estou vendo Que a senhora já enfeitou Um pouco a casa para o Natal Tem árvore O que é o espírito de Natal Para a senhora? O espírito de Natal É o espírito de festa De alegria De paz De amor Que a gente tem É, não é isso mais ou menos Eu fiquei sabendo Que além de ser vó De três crianças A senhora cuida de mais algumas? Que história é essa? Eu cuido de três Eu crio De criação tem três E é difícil ouvir os meninos Pedindo as coisas Brinquedo Pedindo uma comida diferente É, não é fácil não Mas a gente explica para eles Que a gente dá Na medida do possível A gente faz Na medida do possível Para eles E se eu dissesse para a senhora Que a gente está aqui Por um outro motivo Muito além dessa reportagem Sobre o espírito de Natal Que a gente veio fazer Uma surpresa para a senhora E aí? Ai, eu ia ficar muito emocionada Eu ia gostar muito Então eu tenho que dizer Que a família de vocês É uma das famílias Escolhidas aqui em Iberaba Para receber uma cesta Para receber leite Para receber brinquedo Para ter um Natal melhor Para ter um Natal diferente O que o senhor acha disso? Nossa É emocionante Ai, é muito bom É muito bom Vai fazer a diferença No Natal da senhora? Vai fazer Então vamos receber as coisas E aí, Dona Terezinha O que o senhor acha? Vai ser um Natal diferente agora? Vai ser um Natal diferente Seria muito bom Eu amo o Natal, uai Porque é muito legal A gente comemora O espírito de Natal, né? Obrigada Eu tenho a agradecer, gente Estou muito emocionada De ter vocês aqui Eu agradeço muito A gente está chegando aqui No Jardim Alvorada Na última casa Da nossa visita especial de Natal A gente encontrou aqui Duas crianças E eles estão lavando uma geladeira E possivelmente ao Josivaldo Josivaldo Que é filho da Dona Rosa E se eu disser Para a senhora Que a gente veio aqui Fazer uma surpresa Vai entregar um monte de coisa Para esse Natal Ser um pouco melhor Mais especial Melhor, né? Carinha feliz? Isso, demais Então a gente vai entregar Para a senhora Uma porção de coisa Sabe? Para que o seu Natal Seja melhor Seja mais Confortável para as crianças Tenha mais alimento O que o senhor acha disso? Ah, fica bom demais Melhor ainda E para os seus filhos? Os três aí Esse na barriga E os outros dois O que você deseja para eles Nesse Natal? Muita felicidade E muita coisa Estou jantando comigo mesmo Ela vai na geladeira aqui? É para o Natal? É Eu comprei ela agora É nova? Não, é deusada Mas vai estrear ela no Natal? Eu vou Vai estar cheia? Vai Deus quiser essa senhora E aí, Josivaldo Gostou? Gostei muito É bom de futebol? É Essa aí é da boa, né? É É dura Mas dá para brincar muito? Dá E você, Claudine? O que você achou do seu? Ótimo Gostou? O que é o seu presente? Maquiagem? E aí, você gosta de usar? Vai ficar bonita agora? Mais do que já é, né? Dona Rosa, falando em Natal diferenciado Agora vai ser um Natal diferenciado sim Para vocês, né? Demais E não sabe o sexo do bebê Não tem nome ainda, né? O que a senhora espera daqui para frente agora? Ah, melhorar, né? Acho que é a senhora Ficou feliz então? E demais Feliz Natal para vocês que me ajudaram Muito obrigada Para a minha família também E aí, eu vou te dar um abraço E aí, eu vou te dar um abraço E aí, eu vou te dar um abraço